Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos aí no nosso projeto de instruir o Enem 2016, prova amarela, questão 151, que diz o seguinte. O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo demográfico brasileiro dos anos 1940 e de 2000, referentes à concentração de população na capital e no interior, nas cinco grandes regiões. Então, está aí a tabela, população residente na capital e no interior, segundo as grandes regiões, nos anos de 1940 e de 2000. Aí está aí a tabela, a gente vai ter que interpretar, tanto Física quanto Matemática são Ciências Interpretativas, então é questão de a gente ler. E a pergunta é, qual o valor mais próximo percentual que descreve o aumento da população nas capitais da região Nordeste é? Bem, o que eu tinha no Nordeste? O Nordeste está aqui, ele quer o aumento percentual da população das capitais. Então, está aqui, eu tinha 1.270.729, passou a ter 10.162.346. Legal? Então, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou fazer é dividir um número pelo outro e são números horrorosos e a gente tem que pensar em termos de aproximação. 10 milhões e bababau é aproximadamente 10 milhões, concordam comigo? Então, 10 milhões aí, aproximadamente. Aí eu vou ter que fazer uma aproximação aqui, como eu diminuí um pouquinho esse número, eu tenho que diminuir esse número aqui para uma coisa conveniente. Poxa, que tal 1.250.000? Por que que, entre todos os números do mundo, eu preferi simplesmente subtrair em torno de 20.000 aqui? Porque esse número aqui vai ter uma divisibilidade por 5, que vai ser uma beleza, vai ter um montão de zero, vou poder cortar, cortar, cortar. E vai ser a mesma coisa que dividir 1.000 por 125. Então, o que é que eu tenho? 1.000 é 10 ao cubo. 125 é 5 ao cubo. Então, 10 dividido por 5 é 2, mas como está todo mundo ao cubo, a coisa aí é na proporção de 8. Quer dizer que esse número daqui é aproximadamente 8 vezes maior do que esse número aqui de baixo. Tranquilaço? Então, quanto é que foi o aumento? Eu tinha uma unidade e passou para 8. Aumentou 7. Em termos percentuais, 7 corresponde a um aumento de 700%. Se eu aumentei 7 vezes, é a mesma coisa que eu aumentar 700 dividido por 100, que são os 700%. Enxergamos aí? Tranquilaço? Beleza, então vai lá, marca ali, letra D, de Drosophila Melanogaster, a mosquinha da banana e...